A reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Senhoras e senhores deputados, vou comunicar a vossas excelências que nós estamos construindo e o governador deve encaminhar aqui para o Parlamento, esta semana ainda, um projeto de lei para que nós possamos regulamentar uma situação referente às emendas impositivas. Nós tivemos muitas emendas que foram encaminhadas pelos senhores e senhoras deputados que nós não vamos conseguir operacionalizá-las até o final do ano. Por exemplo, algum deputado encaminhou emenda para a construção de um batalhão na Polícia Militar no município X. Não tem nem projeto para fazer isso. E esse encaminhamento tem que ser via convênio. Então, é complicado operacionalizar isso. Outras emendas, elas são direcionadas para entidades. E aí, obrigatoriamente, nós vamos ter que fazer convênio. E aí o tempo vai ser curto até o final do ano. Então, o que nós estamos construindo é o governador agora encaminhar um projeto de lei para cá, dando a oportunidade para que vocês possam, nós possamos, fazer a readequação desta emenda com a destinação desta emenda para uma outra área, pode ser até no mesmo município, mas que facilite o nosso repasse direto. A exemplo é do que está sendo feito das transferências fundo a fundo. Então, é uma oportunidade para que a gente consiga aproveitar estes recursos ainda neste ano. Então, este projeto deve chegar a casa, é uma construção feita pelo Executivo e, através aqui da Presidência também, nós temos deliberado alguns pormenores que farão parte deste projeto, mas com o objetivo de facilitar a vida de todos e, acima de tudo, atender a esses compromissos que cada parlamentar tem. Claro que, em algumas situações, vocês terão que mudar o objeto, porque a gente não vai conseguir fazer com que este objeto seja atendido desta forma. Então, vai ficar com uma próxima emenda, mas, pelo menos, nós vamos aproveitar o recurso e vocês poderão fazer o atendimento daquilo que for mais conveniente no encaminhamento de cada parlamentar. Presidente? Sim, deputado Ismael. Pela ordem, apenas um pedido de que, efetivamente, cada deputado seja comunicado devidamente para que a gente não fique perdido nesse cenário. Obrigado. Perfeitamente, até porque essa matéria vai ter que tramitar aqui na casa e aí eu vou pedir depois um apelo a todos os pares, principalmente àqueles que acompanham as comissões que irão deliberar sobre a matéria para que deem agilidade ao projeto, porque o tempo é curto. Nós já estamos na metade, passamos na metade do mês de setembro e, quando vem, nós já estamos em novembro e aí você sabe que começam todos os percalços para fechamento de contas de final de ano. Registo com muita alegria e quero dar as boas-vindas, deputado Adrianinho, do Partido dos Trabalhadores, seja bem-vindo a esta casa e também deputado Floriano, do PSL. Sejam bem-vindos. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 561 de 2020, autor governo do Estado. Veto parcial ao PL 182 de 2020 de autoria do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre as atividades essenciais no Estado de Santa Catarina. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela rejeição do veto. Voto relator deputado João Amin. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota 2, vota não, rejeita o veto. Bancada MDB vota manutenção do veto 1. Bancada do Partido dos Trabalhadores também em manutenção do veto 1. PL voto 1, senhor presidente. Desculpa, presidente. A CCJ recomendou pela rejeição do veto. Senhor presidente, deputada Ana, só para orientar, voto 2. Obrigada. Já que a CCJ votou pela rejeição do veto, voto 2. Desculpa. Não, voto 1. Bancada do MDB está retificando o encaminhamento, é voto. Voto 2. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ismael dos Santos. Também vamos retificar aqui, seguindo a orientação da CCJ, recomendamos voto 2. Também fizemos a retificação, senhor presidente, houve equívoco. É voto 2. Voto 2. É 2, senhor presidente, conforme o relatório da CCJ, é 2, pela rejeição. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Ana Campagnolo. A CCJ emitiu um parecer pela rejeição do veto. O voto 1 é a favor do veto ou a favor do relatório da CCJ? É do veto. Quem vota 1 mantém o veto, o parecer da CCJ é para a orientação. Para votar 2. Nós vamos votar o veto. Quem vota 1 mantém, quem vota 2 rejeita. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Paulinha. Eu só quero rapidamente esclarecer, porque eu sou membro da CCJ também, e nós acabamos votando pela rejeição, mas, de fato, é uma matéria que dispõe sobre atividades essenciais no Estado de Santa Catarina e que, depois de tudo isso, já veio sendo superado pelo governo. Por isso que nós acabamos mantendo o veto. Não há por que mais a Alesc ficar dizendo aquilo que é atividade essencial com o processo de Covid em estágio de superação. É apenas por isso. Aquele momento era um, o momento de hoje é outro. Nós estamos muito mais próximos de nos livrar dessa doença. Para não criar mais confusão dentro da Secretaria de Estado de Saúde, eu concordo com a manutenção do veto, senhor presidente, como já foi discutido em outras matérias vindouras na própria CCJ depois dessa. Presidente. Para discutir com a palavra o deputado José Milton Schaefer. O projeto, ele dispõe apenas sobre algumas atividades consideradas essenciais no Estado, principalmente em função do período de calamidade pública, o que já é assunto já superado a essas alturas. E, na verdade, o que está sendo vetado são apenas alguns parágrafos do projeto que já perderam o objeto. Então, não tem sentido a gente derrubar o veto por uma matéria cujo objeto já resta separado a essas alturas, superado a essas alturas dos acontecimentos. E o governo vetou alguns, dois artigos com base na Procuradoria Geral do Estado, principalmente o parágrafo terceiro do artigo primeiro, que são coisas que não estão ligadas. Não será sujeito à suspensão ou interrupção, interrupção independentemente de qualquer classificação de risco da região. onde se realizam, estando sujeitas somente a protocolos de segurança. Então, se uma região está numa situação de emergência máxima, não pode impedir que se realize algum evento, na verdade, passamos a pandemia inteira fazendo isso. Agora, no final, nós vamos criar uma lei que impeça em que uma região que está em estado máximo de alerta, ela acabe, o governo ou o prefeito, acabe não podendo criar nenhuma medida de proteção para a população. Portanto, eu peço, senhoras e senhores, voto 1, manutenção do veto. Presidente, presidente. Sim, deputado Bruno Sousa. Com a minha mente, voto. Presidente, eu fico muito surpreso com esse posicionamento do líder do governo, porque foi um posicionamento contrário que teve na CCJ e que ele mesmo teve até então. Esse projeto foi votado por ampla maioria aqui nesse plenário. E a própria fala do deputado é contraditória, porque ele começa dizendo que estamos no fim da pandemia, mas acaba dizendo que se nós chegarmos a uma atividade, a um grau máximo de risco, ou nós estamos no fim da pandemia, ou nós podemos ter um grau de risco máximo. Nós precisamos nos decidir. E o projeto é muito simples. A própria CCJ deu o parecer, se posicionou que é pela rejeição do veto. Eu estou estranhando esse posicionamento aqui em plenário. Por isso que o meu voto aqui é 2, conforme o parecer da CCJ, que os senhores participam, inclusive. Então, eu acho que está um pouco estranho aqui as coisas, mas é 2, presidente. Caminhamento. Ô, senhor presidente, assim, pela ordem, eu gostaria só de deixar, eu quero fazer essa luz... Pela ordem, com a palavra o deputado Silvio Devec, na sequência, Vossa Excelência, deputado Paulinha. Obrigada. Obrigado, senhor presidente. Eu reconheço que a CCJ deu o parecer pela rejeição do veto, deputado Bruno. Mas, na ocasião, era uma situação diferenciada. Portanto, essa matéria, no meu modo de entender, é intempestiva. Nós vamos aqui aprovar algo que já superamos. Portanto, eu defendo a tese aqui de manter o veto do governo do Estado, até para nós não criar uma celeuma na própria população, nos negócios aqui, como está escrito aqui na síntese. Atividade de comercialização de alimentos, atividades industriais, de segurança pública e privada, de saúde pública e privada, de telecomunicações, de internet, de serviço funerário, transporte como táxi, e por aplicativos, imprensa. Então, portanto, senhor presidente, eu acho que vale a pena nós... Não é porque foi a comissão que deu o voto pela rejeição do veto que hoje... Mais 30 segundos, deputado. Senhor presidente, para concluir. Então, para concluir, mais uma vez repetindo, não é porque a comissão, naquela ocasião, deu o voto pela rejeição que nós temos que manter. É esse o meu posicionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Discutir com a palavra a deputada Paulinha, na sequência. Só para que não fique aqui, neste plenário entendido, que a CCJ é uma comissão irresponsável ou incoerente, que vota horas uma coisa e hora outra, eu queria relembrar que nós estamos discutindo numa questão de prioridade, de atividade essencial, que foi votada lá em 2020, e agora, em 2021, o cenário da apreciação do veto é muito diverso. O voto não é político, é um voto técnico e que tenha concordância com o veto do governador, porque, nessa altura, já não faz mais sentido algum estabelecer prioridades e atividades que já estão, naturalmente, a todo vapor, trabalhando, senhor presidente. É só para resgatar essa questão e para que não fique a imagem de que nós, na CCJ, fomos incoerentes. Acompanhamos voto 1 com o líder do governo. E, se me permite, senhor presidente, ainda pela ordem, me faltou dizer que é uma satisfação muito grande dividir esse plenário com o Adrianinho, que chega hoje, seja bem-vindo, e também com o Floriano. Naquilo que puder ser útil, contem comigo, colegas. Regis, com alegria, a presença aqui no plenário da Assembleia Legislativa do nosso colega deputado, Leonel Pavan. Seja bem-vindo, deputados. A matéria continua em discussão com a palavra para encaminhamento de voto, deputado José Milton Schaeffer, líder do governo. Presidente, apenas respondendo, quando passou na CCJ, era um momento, depois o projeto sofreu, inclusive o veto incide mais sobre um parágrafo que foi inserido por emenda do deputado Bruno Souza, que colocou ali também as atividades de educação, o qual foi mantido, mas colocou que o poder executivo não poderá deliberar sobre a paralisação da atividade. Imagina quem que se der um outro problema e o Estado não poder paralisar. Isso era em 2020, hoje nós estamos em 2021, na reta final. São duas coisas separadas, mas por isso que foram vetadas, porque o executivo tem, no meio de uma pandemia, tem sim que ter poder de parar um setor se isso for necessário. Portanto, eu peço, voto um, manutenção do veto. Presidente, presidente. O que está no final da pandemia? Quem, por gentileza? Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima. Só perguntar para o líder de governo o que se trata a reta final, o que está no término, que eu não entendi, senhor. Nós todos estamos olhando os números da pandemia e a cada dia, graças a todo o trabalho que a sociedade catarinense fez e o governo do Estado e também a nível federal, está baixando o número de contaminados diariamente nos relatórios da saúde. Todos temos uma expectativa que nos próximos meses essa pandemia se encerre com a vacinação de 100% da população para aqueles que não acreditavam na vacinação. Hoje, nós temos menos de 50% de leitos ocupados e é disso que eu chamo de reta final. Não temos um prazo, Sargento Lima, infelizmente, para deliberar sobre isso. Nós estamos tratando de organismos vivos, mas é uma tendência de que nos próximos meses, talvez no início do ano, a gente consiga deixar essa pandemia para trás e tocar as nossas vidas na normalidade. mais nos próximos meses. Foi o que eu disse. Nos próximos meses, ela não terminou ainda. Foi o que eu disse. Cerrada a discussão, colho o resultado. 19 votos sim, 13 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 601-2021, autor governo do Estado. veto total ao PL 494-2019, de autoria do deputado Márcio Machado, que assegura aos portadores de diabetes o direito ao atendimento preferencial prioritário na realização de exames em jejum em laboratórios, clínicas, hospitais, da rede pública e privada no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, relator deputado Maurício Scudilar, que é em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, mesa de diretor, aos novos colegas, quem nos assiste nos canais respectivos, especialmente a grande gama de pessoas que são portadoras de diabetes e que um projeto que tramitou pela CCJ, tramitou pelas comissões temáticas, foi aprovado por esse plenário, governador teve a infelicidade de vetar esse projeto e agora a mesma CCJ que aprovou a tramitação do mesmo mantém o veto do governador. Então, são coisas que a gente fica sempre a pensar e a gente fica muito chateado. Mas, eu peço assim a vênia a compreensão dos novos colegas para que a gente possa derrubar o veto do governador. esse projeto assegura aos portadores de diabetes o direito ao atendimento preferencial prioritário na realização de exames em jejum em laboratórios, clínicas, hospitais, da rede pública e privada no âmbito do nosso Estado. O que acontece? Quando chega um portador de diabetes, ele fica em jejum e nós sabemos como essa doença é silenciosa e como essa doença é prejudicial cegando as pessoas, trazendo danos incalculáveis à saúde. E quando várias e várias pessoas impedem para que a gente faça um projeto para que ela possa ter um alimento rápido pós um exame, infelizmente o governador veta e a CCJ pede a manutenção do veto. Por isso, eu peço aos colegas que a gente derrube o veto, voto 2, voto não a este veto que infelizmente e, na minha opinião, foi um veto sem justificativa. Obrigado, presidente. Presidente. Para discutir a matéria com a palavra o deputado Bruno Souza na sequência, deputado Queno de Nunes. O projeto do deputado Márcio é muito bem intencionado e, de fato, ele teria um mérito. O único problema é que quem abriu o projeto e todos os senhores têm acesso agora, não vai encontrar nenhum arquivo, nenhum artigo, nenhum artigo falando sobre fazer exames em jejum. Não é isso, isso não está presente no projeto, está apenas na emenda do projeto. O problema é que emenda não tem poder normativo, a emenda é apenas o título do projeto. No corpo do projeto, em nenhum artigo, fala-se sobre prioridade para exames em jejum, nenhum artigo fala sobre isso. Então, nós iremos transformar uma prioridade que deveria ser específica, uma prioridade para aqueles diabéticos que estão em jejum em uma prioridade genérica, prioridade para diabéticos em qualquer situação, o que poderia prejudicar a prioridade para outras pessoas que precisariam em primeiro lugar. Então, não é um projeto para prioridade, para exames em jejum, já que isso não consta no bojo do projeto, não há artigo nenhum falando sobre isso. Por isso, o meu voto é pela manutenção do veto, acredito que a intenção do autor é positiva, mas só faltou colocar isso num projeto só, além da Imenta, porque Imenta, como eu falei, não tem poder normativo. Deputado Kennedy Nunes, na sequência, deputado Maurício Codilarque. Senhor presidente, pela ordem, V. Exª não poderia colocar o painel para a gente ir votando? Não, gostaria de falar dos deputados votarem. Deputado Kennedy, na sequência, deputado Maurício Codilarque. Por que adianta eu expor minha posição para que você tenha votado? Mas isso acontece de rotina, deputado, eu não estou pedindo nenhuma opção. Não, eu acho que o que eu tenho para argumentar vai influenciar na decisão do voto. Eu só quero dizer à V. Exª que o presidente... Nós não temos concordância quanto ao requerimento do deputado Paulinho, está mantido o painel fechado com a palavra do deputado Kennedy Nunes. Não, não tem problema. Pela ordem. eu só achei desrespeitoso o jeito que o deputado Maurício se referiu a mim. Ele poderia esperar a resposta de V. Exª e ser um pouco mais educado. Só isso. Educação não faz mal a ninguém. Senhor presidente, peço a palavra também. Na sequência, deputado. Obrigada. Eu queria manifestar sobre esse projeto a minha posição e como diabético. E eu sei como é difícil nós, diabéticos, ao fazer um exame, não termos a prioridade, até porque quem é diabético sabe da dificuldade que é ficar em jejum. Por isso, eu voto pela derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente. A palavra é o deputado Maurício Cudillac. Na sequência, deputada Ada de Luca. Olha, senhor presidente, a gente vê nos atendimentos chegarem pessoas com deficiência, pessoas com câncer. Perguntaria para o deputado Márcio se o diabético e a pessoa com câncer, ou qual que vai ter preferência ali. o que está se buscando criar numa lei é um absurdo. A pessoa, quem trabalha nessa área da saúde, já procura ver e dar prioridade às pessoas de acordo com a necessidade do momento. Então, não é admissível que alguém chegue lá com uma doença e dê um carteiraço. Eu entendo que os profissionais da saúde têm que ver entre uma pessoa com câncer, com uma deficiência, com uma outra dificuldade, nós não podemos, nós aqui no parlamento, estabelecer prioridade. Por isso, nós mantivemos o veto na CCJ e eu peço aos colegas a manutenção do veto. Um. A palavra, deputada Ada de Luca. Na sequência, deputado Nel de Sareta. Deputado Scudillac, eu concordo com o senhor que tem várias doenças, doenças piores do que o diabético. Só que os sintomas do diabético ficando em jejum é horrível. Há 26 anos eu sou diabética. Entende? Então, quando eu tenho que esperar para fazer o exame de sangue, eu passo muito mal. Já passei mal de desmaiar no laboratório, que eram 10 e meio e não tinha me atendido ainda e o senhor sabe que eu não sou mansa. Tinha dado uns 10 escândalos já, mas não adiantou. Certo? Então, eu voto pela derrubada do veto. A palavra, deputado Nel de Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu acredito que o discurso da Ada aqui já faz desnecessário continuar a minha fala, mas eu vou fazer até em homenagem à Ada e a todos os demais deputados também, no sentido de que esse projeto, ele pode não ser perfeito, mas ele é importante. é o diferencial realmente da questão do diabético que está ali esperando para fazer o exame. E ele diz aqui no parágrafo, é bem verdade que talvez a técnica legislativa podia estar um pouco diferente no artigo 1º, mas no parágrafo único do artigo 1º, ele diz que o atendimento preferencial prioritário aos diabéticos acontecerá da mesma forma como já ocorre com outros grupos prioritários, idosos, gestantes, autistas e deficientes, ele entra no grupo prioritário, portanto, incluí-lo também não é dar um privilégio. Aliás, quem tem diabetes realmente vive essa situação extremamente complicada, especialmente nesse momento do jejum. por isso, creio, senhor presidente, que comporta assim nós derrubarmos esse veto e eu também não vejo razão do governador ter vetado essa matéria. Obrigado. Pela ordem, presidente. Para discutir a matéria. Com a palavra o deputado Sargento Lima, depois o deputado doutor Vicente Carupresa e vossa excelência deputada Jessé. Bom, gente, é óbvio que todo mundo tem conhecimento de que o portador de alguma necessidade especial ele já tem preferência o idoso já tem preferência o sujeito que tem câncer tem a preferência dele. Nada mais justo do que a gente incorporar essa lista das preferências àquele que possui diabetes. Já tive a oportunidade de ver um diabético em jejum cair ao chão justamente por isso. Então, eu não vejo o porquê não se discutir tudo isso. Também entendo a situação o fato exposto pelo deputado Bruno que na redação talvez pudesse ser melhor elaborado. Eu não vou mentir aqui dizendo que li o corpo inteiro do projeto. Tenho certeza que se a gente der a oportunidade do deputado Marços ali eu estou vendo que ele está lendo e até pode se aprofundar mais nesse assunto mas é óbvio que tem que derrubar esse veto o que a gente está fazendo a gente não está colocando mais uma a gente estaria excluindo alguém que tem o direito de ter o atendimento preferencial de uma lista de um rol de outras pessoas que possuem patologias que também tem o atendimento preferencial. Eu não consigo enxergar outra lógica nisso diferente disso então eu peço pela derrubada do veto. Deputado doutor Vicente Caropreso. Senhoras e senhores deputados senhor presidente quando eu fui deputado federal muitos projetos entravam na comissão de seguridade social e família querendo priorizar determinadas doenças chegou um momento em que nós fizemos um pacto de não priorizar doenças dentro de doenças senão é uma sequência de priorização e todos têm todas as doenças os momentos de maior ou menor gravidade então priorizar apenas uma doença e dizer que essa é a pior por exemplo uma pessoa que suspeita de meningite quem é que tem a prioridade uma pessoa com uma hemorragia grave quem é que tem que ter a prioridade isso tudo se resolve no bom senso isso tudo se resolve com a ciência e não apenas dando margem a confusões a dificuldade inclusive de saber de fazer com que haja uma carteirinha especial para identificar aquele ou aquela pessoa não é uma perseguição mas acima de tudo é um direito que é de todos serem bem atendidos e rapidamente além disso eu queria dizer que as pessoas diabéticas elas muitas vezes elas são traídas pela doença e por complicações que muitas vezes elas têm uma infecção um estresse ou alguma outra alteração que faz com que haja alteração para cima ou para baixo do diabetes não obrigatoriamente todo mundo tem uma hipoglicemia de perder os sentidos ou de passar realmente dificuldade mas essas dificuldades todas são compensadas no diabético porque todas as pessoas elas sabem se cuidar elas fazem testes praticamente diários e vários diários para saber em que situação elas estão então colocar isso em lei é um risco isso é temerário é fazer com que haja confusão em laboratórios sem a devida identificação das pessoas porque o prioritário é aquele que está com risco de vida o prioritário é aquele que está sofrendo mais então nós vamos colocar todos que têm uma determinada doença como prioridade eu acho que nós estamos se sobrepondo à ciência e nós vamos criar uma lei que ela não vai garantir o direito ela vai gerar confusão era só isso que eu queria dizer senhor presidente e senhores deputados a palavra do deputado José Lopes na parte do na parte do mérito acho que o doutor Vicente falou muito bem mas na questão da técnica realmente estou aqui com o projeto e faltou essa palavra jejum ali ele coloca o diabetes como preferência em qualquer ocasião o que o o que está aí na emenda e o que o o deputado Márcio com toda a boa intenção está defendendo aqui é com jejum especificamente isso não está no projeto de fato não há essa essa prioridade com jejum aqui só de forma generalizada como há outros já como mencionou aqui no artigo 1 outros prioritários que já existem então é colocado o diabetes como de qualquer forma prioritária isso não o objeto o objeto aqui é quando é em jejum isso não está especificado no projeto realmente palavra deputado Milton Alves eu nunca vim fazer exame de diabetes senhor presidente eu acho que para certas coisas não precisa de leis e trabalhar com saúde gente primeiramente o bom senso de quem está atendendo eu fui ajudei construir um hospital eu fui presidente desse hospital por muitos anos e a gente falava sempre pessoal primeiro tem que se atender depois ver burocracia e todos os hospitais hoje tem uma forma de triagem para saber diferenciar o joio do trigo o menos doente do mais doente porque todos que vão ali tem algum problema e os laboratórios onde se fazem os exames de sangue que a pessoa vai em jejum para tirar sangue eles já tem os critérios chega o idoso tem preferência chega o cadeirante chega um cardíaco daqui a pouco nós vamos fazer lei aqui para cada doença daí tudo é prioridade daí volta o mesmo embrólio então por isso que o bom senso diz que numa casa de saúde seja um laboratório um posto de saúde um hospital as pessoas que estão lá é que dão a prioridade para quem de fato está se vendo ali que ela é prioritária naquele momento e não precisa de lei para isso nós temos lei demais nesse Brasil leis que às vezes servem só para criar confusão por isso que nós votamos pela manutenção do veto e porque uma doença uma especialidade não pode sobrepor tantas outras que tanta gente tem dificuldade também encerrada a discussão peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto para encaminhamento de voto com a palavra o deputado Márcio Machado obrigado presidente cumprimento vossa excelência novamente só para ratificar aqui o pedido vale ressaltar que passou em várias comissões temáticas e uma delas o deputado Bruno faz parte ele poderia ter contribuído para melhorar a norma de fato está aí na emenda em jejum mas vale ressaltar também que quem tem diabetes precisa de ter um atendimento imediato juntamente com as outras preferências como idosos como gestantes lactantes nós precisamos ter esse olhar nós entendemos e eu respeito aqui o deputado Maurício Cudilar mas na sua defesa foi uma defesa de mérito e não de constitucionalidade então nós precisamos ter essa compreensão eu peço a derrubar do veto e podemos melhorar o projeto pós deputada Ada peço ajuda para vossa excelência peço ajuda ao deputado Neudir Sareta para que a gente possa melhorar e ao deputado Bruno também porque não vamos melhorar o projeto agora o projeto precisa ser votado ser derrubado esse veto para ajudar as pessoas que estão precisando neste momento da mão amiga do deputado dessa casa legislativa então peço a vênia de todos voto 2 senhor presidente quem vota 1 mantém o veto quem vota 2 presidente a rejeito o veto orientação de voto ouço orientação de voto deputado Ana Campagnolo e depois na sequência deputado Bruno Souza por ter sido citado levando em consideração as as deficiências técnicas do projeto mencionadas pelo deputado Gessé Lopes nosso colega de partido nós orientamos voto 1 obrigado senhor presidente deputado Bruno presidente eu nas comissões de mérito eu votei contrário não sei qual foi não sei porque fui citado aqui se eu apontei justamente esses problemas na comissão de mérito o projeto ele está mal escrito faltou atenção podiam ter lido antes de propor o proponente acreditou que emmenta é igual o artigo não é emmenta apenas estabelece um título apenas o projeto então a gente tem que deixar isso claro que precisa estar no artigo e não tem no artigo não tem nada nós estamos estabelecendo uma prioridade aqui genérica diferente da intenção do autor que era uma prioridade para exames por exemplo aprovando esse projeto nós teremos uma prioridade para diabéticos para raio-x por exemplo porque a prioridade é genérica é diferente do que o autor queria então por isso meu voto é pela manutenção do veto apesar de não ter ouvido hoje eu gostaria de ter ouvido também a orientação do governo fiquei curioso para ouvir qual era a orientação do governo também e não ouvir hoje nesse projeto mas gostaria de ter ouvido também já que eu fui citado para encaminhamento de voto com a palavra o líder do governo deputado José Milton Schiff eu quero primeiro cumprimentar a todos os deputados e deputadas que colocaram a sua opinião nesse veto na sua grande maioria todas muito pertinentes e contribuíram muito tanto é que quase que nem precisa colocar o encaminhamento nosso mas eu entendo de que esse tipo de prioridade por doença não pode ser feito deputado Kennedy por lei senão nós vamos ter que ter uma lei para o cara que tem pedra no rinho outro para outra os hospitais e as clínicas elas já tem uma metodologia de acordo com a ciência para dar prioridade para o atendimento então baseado nisso e não no mérito que o deputado proponente do projeto de lei o Márcio ele tem todo o bom interesse em proteger as pessoas com diabetes que merece nós podemos sim deputado Márcio criar outros projetos de políticas públicas para melhorar o atendimento dos diabéticos no sistema SUS talvez aí melhorar a remuneração da tabela do SUS para atendimento dos diabéticos seja mais útil do que a gente colocar ele numa lista de prioridade portanto baseado nisso que não é por lei deputado Mauro é que eu encaminho voto 1 cerrada a votação colho o resultado 19 votos sim 10 votos não nenhuma abstenção está mantido o veto discussão e votação em turno único da mensagem de veto 695 2021 autor governo do estado veto total ao PL 233 2020 de autoria do deputado Felipe Estevam que estabelece medidas que garantam a saúde e prevenção da vida de profissionais considerados essenciais ao controle de doença e manutenção da ordem pública em casos de epidemia pandemia ou surtos provocados por doenças infectocontagiosas em especial a pandemia da covid-19 e adota outras providências parecer da comissão de constituição e justiça pela manutenção do veto relator deputado coronel Mussolini em discussão não havendo quem queira discutir em votação peço assessoria que abra o painel para que senhoras e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto encaminhamento de voto encaminhamento de voto com a palavra o líder de governo deputado José Milton Schaefer nós encaminhamos voto 1 manutenção do voto pelo entendimento de que a proposta não traz nenhuma inovação logo não atende ao interesse público posto que as medidas que visam a proteção da saúde e da vida dos profissionais da saúde e da segurança pública já são feitas de forma imediata além disso apresenta também inconstitucionalidade portanto voto 1 encaminhamento de voto senhor presidente encaminhamento de voto líder do MDB deputado Valdir Cobalchini voto 1 manutenção do veto deputado Ana orienta voto 2 levando em conta o projeto ser do nosso colega de partido deputado Felipe Estevam pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Milton Alves só para comunicar a presença e agradecer a presença aqui no plenário do nosso prefeito de Rio do Sul José Tomé que está aqui entre a gente hoje seja bem-vindo prefeito seja bem-vindo prefeito consulto senhores e senhoras deputados se todos exerceram seu direito de voto encerrada a votação colho o resultado 25 votos sim 2 votos não nenhuma abstenção está mantido o veto discussão e votação em turno único do projeto de lei 216.4 de 2021 autor deputado Márcio Machado altera o anexo segundo da lei 17.335 de 2017 que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do estado de Santa Catarina para instituir a semana de conscientização sobre a trombofilia com pareceres favoráveis das comissões de constituição justiça e comissão de saúde em discussão com a palavra o autor deputado Márcio Machado obrigado presidente vou novamente usar da palavra defender o projeto solicitar o apoio para que nós tenhamos essa semana de conscientização muitos lugares quando nós vamos em casas nós vemos situações problemáticas uma pessoa com uma perna inchada e com falta de circulação então a gente precisa ter essa compreensão de que essa doença é uma doença que prejudica de fato do qual pode aumentar o risco de problemas de saúde do que tange a trombose venosa AVC embolia pulmonar enfim uma situação bem complicada a sensação de falta de ar inchamento nas pernas então é importante nobres colegas que as pessoas possam ter essa conscientização como outras de grande valia que nós já provamos aqui como a doença celíaca como os intolerantes a lactose sabe a gente precisa ter semanas mas que de fato saia do papel neste ano o governo do estado não colocou a conscientização da doença celíaca que a pessoa não pode comer um pão não pode comer uma pizza que contém glúten e hoje o alimento é muito caro enfim então eu solicito o apoio dos novos colegas esperamos esperamos que o governador sancione esse projeto porque aí é pessoal né presidente a gente manda um projeto ele veta manda outro ele veta algo muito estranho mas enfim mas aí a conscientização dele que não quer colaborar com essa divulgação dessa doença tão perigosa obrigado para discutir a matéria com a palavra deputado doutor vicente caro preso só para parabenizar o deputado marços e dizer que o psdb vota sim apoia o projeto senhor presidente cerrada a discussão em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra obrigado aprovado por unanimidade pedidos de informação pedido de informação 623 623 autor deputado joanmin solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca dos estudantes que não estão comparecendo regularmente as suas atividades escolares em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 624 autor deputado joanmin solicitando ao secretário de estado da infraestrutura informações acerca do lançamento do edital para manutenção da ponta de cílio luz em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 625 autor deputado joanmin solicitando ao secretário de estado da saúde informações acerca da prestação de contas do hospital regional de araranguá em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 626 autor deputado joanmin solicitando ao secretário de estado da infraestrutura informações acerca do andamento da licitação que visa realizar a duplicação recuperação e humanização da scc 445 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 627 autor deputado joanmin solicitando ao secretário de estado da segurança pública informações acerca do número de policiais militares por número de habitantes atuando em cada município do estado em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 628 autor deputado joanmin solicitando ao secretário de estado da administração prisional informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para sanar o problema de superlotação do presídio de joanville em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por maioria pedido de informação 629 autor deputado de sareta solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca da estrutura da escola de educação básica mansueto bofe de concórdia em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moções moção 794 autor deputado silvio drevec manifestando apelo ao presidente do conselho nacional de políticas fazendárias pelo aumento do teto de isenção do ICMS na compra de veículos automotores por pessoas com deficiência em discussão senhor presidente uma palavra deputado silvio drevec obrigado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas uma coincidência positiva sem ter me apercebido isso anteriormente de colocar esta moção no dia de hoje uma vez que nós estamos no dia nacional de luta pelas pessoas com portador de deficiência e o meu pedido senhor presidente e quero aqui pedir o apoio também dos colegas deputados e colegas deputados é porque a medida provisória do governo federal que foi alterada o valor da aquisição de veículos para as pessoas ou seja automóveis para pessoas com deficiência houve uma majoração de no valor de 70 mil reais ou seja o valor era 70 mil reais passando para 140 mil o que no nosso entendimento é justo e meritório transformando em norma jurídica a lei 14.183 2021 no entanto esse valor que foi majorado para 140 mil ele será isento do IPI e o ICMS ficou no valor anterior então o nosso apelo é para que o CONFAS através do seu presidente coloque isso na pauta e delibere para também elevar o valor de 70 mil para 140 mil na isenção do ICMS essa explicação e argumento senhor presidente o qual peço voto favorável aos nobres colegas deputados e deputados obrigado senhor presidente não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 795 autor deputado Valdir Cobalchini manifestando aplausos à empresa WEG SA pela passagem dos seus 60 anos de história em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 796 autor deputado Márcio Machado manifestando repúdio ao ato truculento praticado pela guarda municipal de Itajaí contra ambulante que vendia doces para ajudar na renda de sua família em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 797 autor deputado Ivan Ates manifestando aplausos ao presidente da federação das associações de aposentados e pensionistas de Santa Catarina pelos seus 34 anos de história em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 798 autor deputado Nilson Berlanda apelando ao ministro da fazenda pelo reajuste do valor previsto no convênio de semestre 38 que visa aquisição de veículo automotor novo com benefício de isenção de ICMS destinado a pessoas portadoras de deficiência para no mínimo 140 mil reais em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 799 autor deputado Tiago Frigo cumprimentando o senhor Tinhos Mar de Lima e Silva pela dedicação como policial civil difusão do direito a legítima defesa e promoção do esporte do tiro em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 800 autor deputado João Amin manifestando aplausos ao jornalista João Lombardo pelo lançamento da edição atualizada do seu livro em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade moção 801 autor deputado João Amin manifestando aplausos à Academia de Letras de Bigoaçu pela passagem dos seus 25 anos em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 802 autor deputado João Amin cumprimentando a Assembleia de Deus de Isara pela passagem dos seus 40 anos em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 803 autor deputado João Amin cumprimentando a Vinícola Vila Francione pelos seus 20 anos de criação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 804 autor deputado Nilson Berlanda manifestando apelo ao superintendente regional do DENIT para que seja feita a manutenção da rodovia BR-470 no acesso ao município de Curitibanos em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 805 autor deputado doutor Vicente Caro Preso manifestando aplauso da Associação Catarinense da pessoa ostomizada pelos 37 anos de fundação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade requerimentos requerimento 1651 autor deputado Bruno Souza solicitando ao presidente da Fesporte informações acerca da situação dos atletas juvenis em relação aos eventos nacionais em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade requerimentos 1663 e 1665 autor deputado Bruno Souza solicitando ao presidente da Casam e a décima promotoria de justiça da comarca de São José respectivamente informações acerca de desativação da estação de tratamento de esgoto de hipotecas e transferência do esgoto para uma nova estrutura em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 1648 a 1650 e 1652 a 1662 esta presidência comunica encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 1951 a 1970 fim da ordem do dia esta presidência registra com muita alegria a presença aqui no plenário dos vereadores Cossu vereadora Laís e vereador Claudemir do município de Guaraciaba sejam todos bem vindos esta presidência suspende a sessão pelo tempo de até 10 minutos e convido os senhores deputados para acompanhar o plantio de três árvores símbolo pau-brasil espinheira santa em buia em frente ao palácio barriga verde em comemoração ao dia da árvore com o projeto pegada ambiental da iniciativa da sindalesc e da afalesc antes porém convido para fazer uso da palavra sobre o tema em tela o senhor Alessio dos Passos servidor aposentado e ambientalista em primeiro lugar eu queria saudar o presidente Mauro de Natal pela grande oportunidade e até queria agradecer em nome do povo de Santa Catarina desse importante projeto que a gente está plantando a sementinha hoje queria saudar a todos e a todas da assembleia legislativa e dizer que esse projeto que a gente está plantando a sementinha hoje não é um projeto do sindalesc só da afalesc e nem da assembleia é um projeto dos 40 deputados eu assim mostrando que esse projeto principalmente nesse momento importante que a gente está vivendo em Santa Catarina e no planeta praticamente está avizinhando uma crise ambiental em Santa Catarina e no Brasil além da crise ambiental a gente vê uma crise hídrica também está se avizinhando também uma crise hídrica também além da crise hídrica a gente também tem é importante também a questão das abelhas nesse momento e dizer que em Santa Catarina nós temos o privilégio de ter uma agricultura familiar forte uma agricultura familiar em qual preserva o meio ambiente essa agricultura familiar então nós temos essa vantagem em Santa Catarina a gente não vê queimada não vê nada mas eu acho que esse projeto a importância desse projeto hoje no dia da árvore é para a gente lançar um movimento um movimento em defesa da vida em defesa do ambiente de Santa Catarina e plantar árvore eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer nesse momento então queria agradecer os 40 deputados e deputadas por esse momento e dizer que o projeto não é um projeto só nosso é um projeto de nós todos aqui praticamente o projeto se desenvolve em três etapas essa etapa hoje cada deputado e deputada ganhou uma espieira santa que é a planta símbolo de Santa Catarina está no SUS que é a espécie maitenus licifolia além da espieira santa a gente vai plantar na frente da Assembleia a embuia que é a árvore símbolo de Santa Catarina e hoje se a gente fizesse uma pergunta de vestibular qual é a árvore símbolo de Santa Catarina 99,9% não sabe que a embuia é a árvore símbolo de Santa Catarina então vem a importância da gente fazer isso e a Assembleia recebe grupo de fora de estudante e tudo então é a maneira educativa também da gente fazer isso mostrar para a sociedade que na frente da Assembleia tem essas plantas símbolo de Santa Catarina também vamos plantar o pau-brasil pela importância que o pau-brasil tem e mais tarde a gente pensa ainda plantar a flor símbolo de Santa Catarina que é uma orquídea que é La Hélia purpurata a gente tem uns coqueiros ali que dá para plantar orquídea também então quando vem a grupo de criança de visitante a gente mostrar isso aí tem um ditado chinês deputado que eu gosto muito que ele diz assim olha o melhor dia para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás e o segundo melhor dia é hoje então vamos plantar hoje estava vendo aqui o doutor Vicente mostrando o trabalho dele a horta dele eu fiquei feliz da vida a importância daquilo que o doutor Vicente tem um pequeno bosque a importância que tem daquele daquele bosque para o meio ambiente para a fauna para fora do meio ambiente para os insetos polonizadores então é super importante e o sindicato na pessoa do Alexandre e a falesca na pessoa do Valt tiveram essa ideia convidaram um grupo de pessoas foi um dos convidados foi um dos convidados e fiquei feliz da vida e três deputados a gente fez esse contato primeiro com o deputado Mauro de Nardau presidente da Assembleia Legislativa fizemos com o Ivan Nath da Comissão do Meio Ambiente e do padre Pedro pela importância do projeto que ele tem em todo o estado que é a farmácia viva itinerante que trabalha com as plantas medicinais com o resgate do saber popular casando com o saber científico então esse projeto isso é importante mas queria dizer para os deputados que não é um projeto dos três deputados é um projeto dos 40 deputados capitaneado pela Falesc e pelo sindicato então deputado Mauro de Nardau eu agradeço de coração seu empenho em fortalecer esse projeto e eu acho que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina no futuro vai ser um exemplo de preservação ambiental ninguém sabe que a hora que a gente aperta a descarga da Assembleia a Assembleia está aproveitando água da chuva a sociedade não sabe isso a sociedade não sabe que a Assembleia está botando as placas fotovoltaicas para aproveitar a energia solar também a Assembleia há pouco tempo quando tinha um restaurante a Assembleia aproveitava todo o lixo orgânico uma empresa pegava o lixo orgânico e transformava em adubo e outros projetos que pode ser de criação dos próprios deputados dos 40 deputados também para a gente fazer com que a Assembleia Legislativa seja um modelo de preservação ambiental no país reaproveitando o papel usado fazendo bloco e aí uma série de atividades então com criatividade a gente pode dar esse exemplo para o Brasil nós temos responsabilidade individual cada um de nós temos responsabilidade individual mas temos responsabilidade social também assim o sindicato a Falesc e a Assembleia Legislativa tem essa responsabilidade social de a gente melhorar o ambiente que a gente vive a casa comum e isso hoje é plantar uma sementinha na verdade a gente vai ampliar esse projeto a gente tem proposta legislativa também que a gente entregou para o presidente também proposta de lei também a gente vai trabalhar com as comunidades carentes também plantando plantando frutas nativas da região nas comunidades carentes e montando farmácia viva também então esses três deputados que estão à frente desse projeto padre Pedro Ivan Nath presidente da Comissão do Meio Ambiente e o presidente da Assembleia Legislativa Mauro Nadal que estão junto conosco mas queria dizer que é um prazer ter vocês também todos juntos também agradeço de coração esse encontro e fico feliz em Assembleia Legislativa dessa oportunidade para a gente hoje no dia da árvore plantar essas três árvores símbolos aqui na frente da Assembleia também muito obrigado Obrigado Alessio nós vamos reabrir a sessão e aí convido os senhores deputados que podem acompanhar enquanto nós vamos fazer o plantio dessas árvores reaberta a sessão passamos as explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos fará uso da palavra o deputado Silvio Drevec Senhor presidente deputado Mauro de Nadal senhores deputados senhoras deputadas líder do governo deputado José Milton Schaeffer que me atrasa a tribuna no dia de hoje senhor presidente ouvi aqui várias manifestações a favor contra mas eu não posso deixar de registrar a participação do governador Carlos Moisés no Planalto Norte Catarinense depois descendo a Joinville mas lá em São Bento do Sul deputado Nilson Berlanda município de São Bento do Sul Campo Alegre Rio Negrinho demais municípios do Planalto Norte não foram todos não estavam presentes por conta do cancelamento daí do governador até o município de Canoinhas que já é outra região de ampla norte mas de qualquer modo nós tivemos a oportunidade na quinta-feira iniciar as atividades de governo do Estado agora não estou falando só do governador mas de ações de governo e com a participação dos secretários tanto o secretário da infraestrutura que estava acompanhando o deputado o melhor tenente coronel Tiago Augusto Vieira bem como o Giovanni do IGP o secretário Herão Jordani da Casa Civil e demais secretários que participaram e nossos colegas deputados Vossa Excelência foi representado lá por a sua assessoria estava presente o deputado Milton Obos o deputado Maurício Clodilar o deputado doutor Vicente Caropreso a deputada Paulinha e o deputado Ricardo Alba também esteve participando o deputado Fernando Krelink e tivemos a oportunidade de conseguir as nossas ou parte dessas reivindicações que são estratégicas não só para o Planalto Norte mas para todo o Estado de Santa Catarina nós temos um sistema aviário que passa pelo Planalto Norte faz a ligação lá com a BR-116 em Mafra que é a BR-280 deputado Berlano que Vossa Excelência conhece depois faz a ligação com o chamado Acesso Oeste em São Bento do Sul e que por sua vez faz a conexão com ASC-418 que vem até a BR-101 em Joinville e depois tem conexão também na sequência com a própria BR-280 com a ligação do Porto São Francisco do Sul mas ações em São Bento do Sul e no Campo Alegre enfim todos os municípios que estavam lá foram contemplados com recursos mas eu quero destacar aqui o projeto da duplicação do Acesso Oeste da BR-280 da ligação do bairro Lençol de São Bento do Sul com o acesso da rotatória ao Trevo que faz ligação com o bairro Mato Preto também em São Bento do Sul mas que por sua vez faz novamente a ligação com a BR-116 lá em Quitandinha e que faz interseção naquele município mas que leva a Curitiba e a outros estados do Brasil para se ter uma ideia o levantamento feito pela empresa que está executando o projeto esse trecho que dá aproximadamente 10 quilômetros o fluxo de veículos é nada menos Berlanda que 26 mil veículos dia portanto é mais do que necessário essa duplicação e o governador já contratou o projeto já está sendo feito o levantamento com inúmeras interseções para se ter uma ideia a obra hoje está estimada em torno de 140 milhões de reais por um trecho tão pequeno mas como eu disse são muitas interseções muitos túneis indenizações e assim por diante mas é insustentável não duplicar um trecho da rodovia que tem 26 mil veículos diários e o que nós também solicitamos ao próprio governo do estado que contrate um projeto para dar sequência a essa duplicação de no mínimo mais 10 quilômetros aproximadamente porque aí nós temos a conexão desse acesso oeste com a SC418 que por sua vez vai ter várias interseções de vários bairros porque passa por dentro da área urbana e chega até as imediações ou chega melhor mediações não chega até o trevo ou a rotatória vamos dizer assim que faz a ligação com a rua dona Francisca e também com a conexão com a promo sul que é um pavilhão de eventos da cidade o nosso pleito a nossa reivindicação é exatamente porque o governo amplia esse projeto ou seja contrata um novo projeto são várias interseções passa como eu disse repito pela área urbana mas que também o fluxo de veículos naquele trecho gira em torno de 20 mil veículos dia vai ser feito naquele naquele local investimento lá de quase 6 milhões de reais para fazer a interseção da Avenida dos Imigrantes mas nós temos que pensar além da Avenida dos Imigrantes que o governo autorizou a obra que já tem a empresa vencedora que é de Joinville que vai executar aquela obra é necessário já pensar em fazer essa complementação da duplicação agora do trecho da SC 418 interligando com o acesso oeste e também com a rodovia que é chamada rodovia dos móveis que faz a ligação com o estado do Paraná sem contar esse projeto futuro da duplicação o governo do estado liberou lá nada menos do que 27 milhões de reais só para esses três municípios com obras evidentemente do estado não só das prefeituras mas sim obras que são do próprio governo portanto é uma boa notícia é importante essa esses investimentos no Planalto Norte porque é uma região que estava de algum modo precisando de mais investimentos como a exemplo lá da SC 477 que faz também a ligação com Canoinhas Major Vieira e Papanduva e que o projeto será concluído até o final do ano para fazer a conexão com Papanduva com Itaiópolis Rio Negrinho Doutor Pedrinho que vai evidentemente encurtar distância para o Planalto Norte com a capital de Santa Catarina e também com os portos principalmente de Itajaí e Navegantes e por falar nisso nós vamos também nos próximos dias ter uma reivindicação lá em Doutor Pedrinho vamos fazer essa reivindicação para a Secretaria de Infraestrutura que é o contorno desta rodovia que vem lá do Planalto Norte que é a SC 477 que hoje passa por dentro da cidade do Doutor Pedrinho e que tem um projeto para fazer esse contorno desviando a cidade então é importante também que seja complementado não senhor presidente para concluir quero aqui mais uma vez agradecer a participação de todos e também do Governo do Estado lá na nossa região do Planalto Norte fazendo esses investimentos tão importantes muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Silvio Drev próximo deputado Bruno Souza a excelência será 10 minutos deputado boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os deputados presentes hoje na sessão neste momento muito obrigado pelo quórum trago aqui um assunto muito importante para debater com todos os senhores SOS SCs eu quero mostrar aqui alguns slides sobre as rodovias estaduais catarinenses final de semana agora eu estive no meio oeste e no oeste catarinense viajando falando sobre um Brasil diferente uma Santa Catarina mais livre e para conseguir poder fazer essas falas tive que passar por diversas rodovias catarinenses e infelizmente a situação é lamentável a situação não é nada boa como que nós estamos cuidando das nossas SCs porque este ano se falou muito nas BRs daquilo que não é competência do governo estadual mas então hoje vamos lembrar um pouquinho das nossas SCs aquilo que a competência do governo estadual executar e competência desta casa fiscalizar vamos ver como está a região oeste ou a famosa região do contestado tem quase um milhão e meio de pessoas um PIB somado em 2018 de quase 54 bilhões de reais um PIB industrial então de 13 bilhões de reais muita gente muita indústria muito comércio muita riqueza e produção acontece naquela região a arrecadação de tributos federais em 2020 tributos federais foi de 7.2 bilhões de reais já a arrecadação de ICMS atenção ICMS imposto estadual que é para ser revertido no estado de Santa Catarina naquilo que a competência do estado de Santa Catarina foi de 1.7 bilhão de reais vamos ver aqui algumas indústrias que estão presentes diversos os nomes mais conhecidos e que levam Santa Catarina o nome de Santa Catarina Brasil e mundo afora estão estabelecidos naquela região pois bem vamos agora as rodovias vamos ver como que está a situação bom primeiro nós temos que falar algo muito claro no Brasil não se faz planejamento nós não gostamos de planejamento o Brasil não sabe ser previdente o estado brasileiro não sabe se planejar se antever e estudos mostram que para cada um real que nós investimos em conservação nós gastamos quatro para fazer restauração se nós investimos investíssemos mais conservando aquilo que temos teríamos que investir muito menos para restaurar restaurar é muito mais caro do que conservar pode ser até quatro vezes mais caro você restaurar uma rodovia que está degradada do que dar uma manutenção preventiva e nós estamos será dando essa manutenção preventiva nós temos seis mil quilômetros de malha rodoviária estadual esse é o nosso patrimônio rodoviário é isso que nós temos investido isso soma isso soma um valor de duzentos e dez bilhões de duzentos e dez bilhões de reais é o total que nós temos hoje seis mil quilômetros equivale mais ou menos a valor a valores de vinte vinte e um bilhões de reais em rodovias vinte e um bilhões de reais para seis mil quilômetros que nós temos investidos no solo catarinense em rodovia catarinense para manter essas rodovias em boas condições estimam-se que seja necessário um investimento de cerca de um por cento do patrimônio como nós temos vinte e um bi de patrimônio rodoviário então precisaríamos investir cerca de duzentos e dez milhões de reais por ano para manter as rodovias conservadas ou seja para investirmos aquele um dólar que se nós não fizermos irá custar quatro e quanto estamos investindo por ano nós estamos investindo infelizmente trinta e sete ponto dois milhões de reais por ano até agora a gestão atual investiu noventa e três milhões de reais em recuperação e restauração de rodovias isso dá menos de quarenta milhões de reais por ano enquanto deveria estar investindo duzentos e dez milhões de reais por ano como não investimos esses duzentos e dez milhões de reais por ano o que acontece é que bom esse patrimônio está se perdendo ao tempo está se depreciando nós teremos que investir muito mais para fazer a recuperação porque não fizemos a conservação agora porque não fizemos planejamento porque não fiz não fomos previdentes nós não nos antevemos aquilo que é que é que vai acontecer que é previsível nós não fazemos isso deixamos o problema acontecer o problema é explodir a casa pegar fogo antes de fazer o necessário nós investimos dezessete ponto sete por cento do que deveria ser investido apenas dezessete ponto sete por cento do total é muito pouco e aqui algumas fotos de como estão essas rodovias a SC 350 em Santa Sicília Lebon Regis Caçador Taquara a SC outro trecho da SC 350 também as fotos são lamentáveis essa é a situação que se encontra ao transitar pelo nosso oeste nosso meio oeste nosso extremo oeste é isso que nós encontramos rodovias que não seriam abertas ao público ao trânsito em qualquer país desenvolvido entretanto aqui em Santa Catarina são as rodovias que nós temos para escoar a nossa produção e transportar os catarinenses a SC 135 Porto União Matos Costas Caçador Rio das Antas Videira a SC 355 Passeio por Lá Água Doce Treze Tilhas Videira Fraiburgo Lebon Regis Iomerê enfim está aí a condição das nossas rodovias a SC 465 também muito situação lamentável essas fotos são para que se dê o crédito são todas da Fiesc de um estudo que a federação fez enfim tem muita coisa acontecendo no oeste e nós aqui na capital nessa assembleia precisamos dar atenção a isso existem rodovias que não tem mais condições de ser feito nenhuma conservação o que elas precisam hoje é de uma verdadeira recuperação porque conservar não dá mais infelizmente e é muito triste ver essas fotos porque nós estamos investindo investindo como eu falei menos de 40 milhões de reais nessas rodovias estaduais menos de 40 milhões de reais para conservar essas rodovias estaduais que são nossa competência competência do executivo executar competência essa casa fiscalizar menos de 40 milhões de reais só esse ano nós investiremos 500 milhões de reais em BRs rodovias que não são competências do governo de Santa Catarina que nós deveríamos estar cobrando a execução dessas rodovias de quem é responsável por ela do governo federal ao invés disso o catarinense está tendo que pagar duas vezes pelas BRs e não está tendo investimento onde deveria estar indo o dinheiro catarinense como está tudo errado isso gera consequências desse tipo como nós investimos naquilo que não é nossa competência está faltando dinheiro para investir naquilo que é nossa competência eu espero que o secretário de infraestrutura Tiago Vieira ele tenha um bom planejamento orçamentário e financeiro e de projetos para investir nessas rodovias que estão precisando ou será que nós estamos fechando os olhos para aquilo que é sim nossa competência 40 bilhões de reais nessas rodovias nesses 6 mil quilômetros enquanto investimos meio bilhão de reais naquilo que não não é nossa competência devemos cobrar que o governo federal nos entregue o que historicamente nos expolia nós para cada 14 para cada 100 reais que mandamos para Brasília nos voltam apenas 14 para investir em infraestrutura ou seja nós estamos financiando 86 reais 86 reais de infraestrutura em outros estados não eu quero dinheiro de Santa Catarina para os catarinenses porque sim esse dinheiro está fazendo falta nas nossas SCs que deveriam estar em muito melhor condição do que estão hoje deputado é muito bom você trazer esses dados esses números para a gente ver a diferença do que está sendo investido pelo estado nas nossas SCs com relação àquilo que ele está investindo nas BRs fomos votos vencidos mas por onde eu falo sobre esse assunto geralmente as pessoas compreendem a discrepância dos investimentos um minuto deputado para concluir e da questão da competência e não se trata apenas de ser um dinheiro investido em BR quantos quantos quantas SCs poderiam ser beneficiadas com esse valor ou melhor quantos serão quantos serão deixadas de serem investidas porque este valor foi para uma BR então isso é sim algo que no meu ver não mandamos um recado positivo para o governo federal ao qual eu acredito confio e que é totalmente legítimo fazer essa cobrança para que nosso dinheiro retorne para Santa Catarina mais um minuto deputado Bruno ou seja nós investimos meio bilhão de reais esse ano em rodovias em BR que precisam ser feitas mas não são competências do governo estadual ao mesmo tempo investimos 40 milhões de reais apenas nas nossas SCs em manutenção e conservação das nossas SCs que estão numa situação palpérrima estão numa situação lamentável então eu pergunto o governo estadual ao investir naquilo que não era sua competência escolheu não investir nas SCs negligenciou as SCs ou ele tem como fazer as BRs e as SCs a situação lamentável das SCs me faz pensar que o governo do estado não tem condição de fazer os dois mas a realidade e o futuro nos trará a resposta será que o governo escolheu privilegiar as BRs e esqueceu das SCs o futuro irá dizer obrigado deputado Bruno de Souza próximo deputado escrito deputado Gessé Lopes o excelente será 10 minutos deputado presidente eu tem 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 as vezes que a gente desacredita da justiça às vezes eu estou sendo processado pelo ministério público porque eu fiz um tweet um tweet uma frasezinha de três linhas onde eu sugeri que se as pessoas pudessem não usar sem máscara num feriado e aí eu estou sendo processado porque estão querendo me incriminar dizer que eu cometi um crime porque eu fiz um tweetzinho que vai de contra aquilo que eles entendem como o correto nessa pandemia e hoje eu li uma matéria que eu também fiquei indignado aí com abertura de um processo de um inquérito contra o prefeito João Rodrigues de Chapecó por conta das medidas que ele adotou nessa pandemia e também está sendo questionado por conta dos medicamentos sem comprovação científica que ele que ele adotou na cidade eu achei que isso já tinha acabado já tinha sido superado aí vem o ministério público federal e agora abre um inquérito contra o prefeito de Chapecó João Rodrigues para investigar isso depois dizem que nós é que politizamos essa pandemia pois bem dia 8 de fevereiro está aqui Chapecó tem leitos públicos lotados e já precisou transferir 26 pacientes essa era a condição de Chapecó nessa data 10 dias depois prefeito defende tratamento precoce contra Covid-19 Chapecó que vive colapso da saúde e menos de dois meses depois com a graça de Deus a ajuda dos chapecoenses estamos vencendo essa fase difícil já mostrando aqui hospitais sendo tendo camas e leitos disponíveis já então o prefeito vai lá toma atitude faz o que tem que fazer o que ele acha que é o certo resolve o problema tirou a cidade da lama do caos eminente que estava acontecendo naquele momento não importa se ele resolveu o problema com dipirona com ondrolona com maradona com madona não importa ele resolveu o problema ele resolveu um problema que estava acontecendo em Chapecó e o Ministério Público quer investigar eu não sei o que eu não sei o que que o Ministério Público quer investigar o CPF aqui do do prefeito e o pior é que está querendo enquadrar ele por improbidade administrativa improbidade administrativa se eles querem improbidade administrativa aqui na casa da agronômica tem um um governador que sumiu com 33 milhões e que ainda ninguém foi culpado por isso nem por improbidade administrativa mas o cara o prefeito que vai lá resolve o problema de uma cidade agora depois de tantos meses quer quer processar abrir inquérito contra o prefeito que fez o certo e resolveu o problema da cidade isso é inadmissível é um absurdo isso aqui é militância é uma política em cima de uma pandemia desnecessário isso aqui totalmente desnecessário o que o Ministério Público está fazendo com esse prefeito obrigado presidente obrigado deputado G.C. Lopes próximo deputado sargento Lima você ver a excelência terá 10 minutos sargento deputado sargento Lima presidente exercício deputado Berlanda deputado G.C. Lopes e aqueles que nos acompanham através da TVA eu quero reforçar aqui acabei de ver o discurso deputado G.C. Lopes nós estamos falando para alguém e alguém está nos escutando porque nós vamos replicar essa mensagem e cada vez que um deputado vem até a tribuna é justamente para isso para que as pessoas possam ouvi-lo debruçar-se sobre a fala do deputado por quê? porque nós temos algo interessante para falar catarinenses confiaram no deputado estadual aos seus anseios às suas vontades e eles depositam esses anseios e vontades em cima da nossa figura eu quero mostrar um videozinho meu dessa tribuna no dia 31 de junho vamos passar lá vim essa semana aqui falar da situação da SC418 que é outro problema real e um outro problema real que está acontecendo gostaria de que esse vídeo também atingisse os ouvidos do nosso secretário da defesa civil foi levado um pedido a vossa excelência sobre a entrada da boca da barra na cidade de Balneário Barra do Sul o prefeito está tentando recorrer pelo estado de calamidade mais um lugar perigosíssimo as embarcações que estão entrando na Barra do Sul dependem da habilidade da perícia e do conhecimento dos pescadores que estão entrando eles têm que fazer um drift vai fazendo um zigue-zague para entrar na boca da barra a pessoa tem que lembrar que mora em Santa Catarina e no mínimo tem que conhecer Santa Catarina agora no final de julho começam as listadas que vai aumentar ainda mais ainda vai agravar mais esse problema ainda como eu disse a gente não pode esperar ter como resposta a esse pedido de Balneário Barra do Sul para o aprofundamento daquele canal ali para que seja feita uma dragagem ali esperar alguém morrer para daí sim se determinar um estado de calamidade obrigado nós esperamos deputado Jessé Lopes deputado Berlanda e alguém morreu simplesmente isso a drenagem da entrada da boca da barra em Balneário Barra do Sul ali é a necessidade de pescadores experientes que vivem e trabalham naquela região são os únicos que conseguem escapar daquela situação de perigo obviamente que estava como eu disse a gente tem que mostrar que a gente mora em Santa Catarina a gente sabe que na saída do inverno no início da primavera começa as listadas fortíssimas ali mas o pescador não para de pescar não chegou a informação exata para mim ainda do nome mas tudo indica que seja um pescador de penha que realmente foi se se proteger ali na entrada da boca da barra entrou ali e não conhece vai naufragar o segundo vídeo por gentileza de hoje à tarde está lá o resultado rebocando ali aquele ali é os restos da embarcação nós temos mais fotos ali depois do naufrágio em si dos pescadores ali ajudando ali para recolher a embarcação mas mais uma vez quando um deputado vem à tribuna e ele fala olha tal região necessita de uma atenção especial nesse ponto obviamente que tem aqueles que vem aqui e atiram para tudo enquanto é lado fala o nome de 250 rodovias fala o nome de 300 e poucas pessoas que não conhecem mas tem uns que vem aqui com ética e conhecimento de causa ali é um lugar perigoso e detalhe daqui para frente ainda tende a se agravar ainda porque cada vez que termina o período de primavera ali a tendência é que se acumule mais bancos de areia naquela região e o pescador que vem de fora ele vai entrar ali dentro ele vai se chocar para quem nunca se chocou contra um banco de areia como se batesse numa pedra quem nunca a gente fez um pedido o prefeito ele foi até lá hoje inclusive recebi a visita no meu gabinete na parte da manhã coincidentemente coincidentemente do ex-prefeito de Balneário Barra do Sul ele tocou nesse assunto olhima antes a gente conseguiu um recurso ali com a defesa civil justamente porque é um negócio perigoso dessa vez não conseguiram está lá o prefeito o atual prefeito de Barra do Sul correu atrás também não conseguiu e o nosso amizade ali que nem o Silvio Santos pelo estado perguntando quem quer dinheiro distribuindo nas viagens dele governador se os secretários ninguém está mais nem cobrando educação a gente está cobrando que ele realmente escute o que a gente fala eu falei em julho vai morrer gente ali está ali a situação hoje preparem uma bela cartinha mandem para os familiares do falecido pescador que esses merecem uma justificativa uma explicação de por que não foi dado ouvidos ao nosso pedido nessa tribuna por que não foi dado ouvidos ao pedido do ex-prefeito do atual prefeito de vários vereadores eu acredito que de forma unânime na câmara de vereadores de Balneário Barra do Sul de grande parte dos pescadores que me procuraram que tem medo de entrar ali pelo menos que escute não estou cobrando mais nem educação não vou falar aqui de emendas até porque já desisti disso vou falar simplesmente que atenda a necessidade da população de quem realmente precisa ninguém vai para o mar porque é pobre porque é rico e é excêntrico as pessoas vão para o mar para poder vender o pescado deles na par da tarde e ter dinheiro para comer no dia seguinte é para isso como eu disse nem educação só escute escute o que nós temos para falar nessa tribuna alguns de nós aqui traz assunto bastante interessante para vocês e que ajudariam muito e poderiam preservar vidas obrigado presidente obrigado deputado sargento Lima não havendo novos oradores inscritos novos deputados inscritos esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra especial em homenagem aos 70 anos do laboratório central de saúde pública hoje às 19 horas está encerrada a sessão e aí está encerrada a sessão